Eu preciso de o vosso plano Você quer que a gente se separe E a rapida e me cala Ele é o que não mata a mim Mãe A tuve lá maraca E a rapida e me cala Ele é o que não mata a mim Mãe Mãe O mundo te dizer a sua rejeção é namorada Significa que não pode respeitar o nosso lugar Vale, 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 vale Amém 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 Amém